Fala aí galera mais um vídeo do canal cena 12 para vocês e mais um e hoje manos é mais um vídeo aqui do canal do fx racer da temporada 2 e agora acho que se não me engano é o GP da Malásia então vamos aqui se você não é inscrito nesse canal então se inscreva quase todos os dias nós temos vídeos nesse canal aqui beleza e vamos aqui para começar o vídeo de pneus médios espera aí agressivo e reta e começa o GP da Malásia já vai começar aqui mas eu já falei meu deus não sei porque todo mundo fica fazendo zigue-zague aqui na reta mas é sério galera por quê vamos aqui em décimo vamos aqui em décimo então é pelo jeito nós continuamos em décimo o jeito que a gente estava na última posição nós não estamos em décimo na última penúltima e três carros pode ser que esteja que tenha um quarto aqui tem um quarto eu posso ter passando para dizer que todo mundo vai dar um x todo mundo vai dar um x olha que tipo não precisava essa precisividade toda que tipo está fazendo isso desde desde quando desde o grande prêmio de Abu Dhabi desde o grande prêmio de Abu Dhabi que ele está fazendo isso que ultrapassagem a passagem linda para cima dele começou a chover começou a chover vai começar aqui as paradas nos boxes opa já é errando já começa meu deus eu venho aqui 20 pau de entrar na minha frente ai 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 eu venho aqui a chuva aqui é mais fácil para mim eu venho aqui a minha frente eu venho aqui para ultrapassar eu venho aqui para tentar ultrapassar eu não consigo vou tentar aqui já ultrapassar já faço ultrapassar mas olha só já tem um aqui já retrapasso aqui de novo e eu venho aqui em sétimo Estou em sétimo Socorro Já está chegando aqui na cena Cena de penas de 3 meteoros Já ultrapasso ele Foi passagem fácil Já estou na sexta posição Eu acho Isso mesmo Exatamente na sexta posição Já estou na sexta O garoto está mais próximo Já está um pouco longe Faça a coisa aqui para em cima Eu venho aqui E eu vou Estentando Chegar lá No No quinto Pelo que parece que eu já estou chegando Eu não sei Não dá para ver ele no mapa Pelo que parece que eu estou chegando Ele está lento Pelo que eu estou vendo ele está um pouquinho lento Desculpa Márcia Estou chegando aqui no Márcia E eu ultrapasso Márcia Ultrapasso Outra ultrapassagem fácil Aqui em cima de Márcia E mesmo que eu não tenho que eu ultrapassar a cena Meu Deus Aí sim Já estou chegando neles Espero que está me parecendo Malásia tem uma pista muito grande Mas ao mesmo tempo é uma pista muito boa Eu gosto muito de correr aqui na Malásia Esse GP da Malásia para mim Era para estar desde 1950 Aqui na Fulma Rumi Já era para ser tradicional como o GP de Mônaco Já era para ser tradicional como o GP Olha só Olha só Olha só Abra para mim Eu não vou deixar barato Eu não vou deixar barato Noites Ful alguma do spoilers Vou aqui Vou colar os pneus duros Olha lá, tem que correr Vou começar agora A pista ainda tá molhada O piquete já falou que os pinos médios Vou começar Vai ser depois dessa curva Pelo menos eu acho Não foi ainda depois dessa curva Agora vai ser Vamos lá Vamos lá Foi, 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 foi Agora o único problema É pegar aqueles lá Agora vai ser o único problema esse Eles já devem estar perto dos boxes Olha que parece bem perto Eu quero passar aqui a mansa Aquela passagem fácil pra chamar a mansa Aliás, ele tá muito lento Alguém coloca o super macio Provavelmente vai primeiro Rackney coloca os pinos duros Anux coloca os pinos médios Eu já vou aqui trabalhando todo mundo Tá vendo o segundo Tá vendo o segundo Antes eu coloco os pinos macios Vou aqui chegando aqui no primeiro Vou aqui chegando atrás no primeiro Pra essa curva perto Já vou chegar nele Vou só fazer essa curva Vou sair aqui junto Vou chegando nele É o Schumacher Schumacher é o primeiro Vou ultrapassar o Schumacher Parece que vai ser o Schumacher E todos os grandes prêmios Olha só que outra passagem Schumacher com certeza Ele não tá vendo pneus Mas ele vai chegar Eu vou abrir pra ele Freia aí Freia um pouquinho menos Eu vou tentar É Fazer aqui com esses pinos De animais Não vou deixar o Schumacher abrir O Schumacher tá ferrado Os pinos deles estão horríveis Agora eu acho É, estão bem ruins agora Quero ver agora o Schumacher Quero ver aí Eu tô dando trabalho pro Schumacher Já foi três títulos mundiais Já venho gostando aqui no Schumacher Pra quem não lembra do GP Da Austrália do Não decidi o último agora Mas do primeiro GP da Austrália Aqui do 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 FX Racer Que eu fiz da série Pra quem não lembra É Eu fiz Eu falei que eu fiz um Um campeonato só pra desenvolver o carro Tá Pra melhorar o carro, né E agora eu tô abrindo Muita vantagem Aí Já, né Dos últimos colocados Faltam três botas apenas Deixa eu ver aqui Coloco os pinos duros O Schumacher continua Mas como o Schumacher continuou Eu caio pra quinto Eu já vou chegando aqui no Arnux Já vou subir pra quarto Olha o Arnux aqui Atrapassar ele aqui Fácil Fácil Easy Atrapassar ele aqui Pra cima do Arnux Olha só o papel Com o beiro de equipe do Arnux E eu que tá passando também Já atrapasso o Hackney Agora eu vou atrás do Schumacher Schumacher está sem pneu Ele passou direto Sem nenhuma razão Eu atrapassar ele aqui E eu atrapassar ele E eu atrapassar ele aqui E eu atrapassar ele aqui E eu atrapassar ele aqui Vem aqui, passa a curva, eu ultrapasso o Barrichello, primeiro retarratado da corrida Barrichello, Então bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, dê um like favorito, Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, dê um like, compartilhe esse vídeo para aqueles amigos que gostam de corridas e fui!